Não gosto da moça, é a garganta, é meu Aquele que tá batendo A gente tá na mão, não? Coitado Não, é porque eu sei o bem Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos fazendo mais um vídeo pra vocês Ah, rimou E hoje nós estamos fazendo um jogo É uma brincadeira, é um jogo É, qualquer coisa Como chama esse jogo? Não sei, é Dard É, vamos falar Dardo, vamos falar Dardo Escreve no comentário, escreve aqui Tá aqui no comentário, escreve Hashtag Dardos Dardos, boa É D-A-R-D-O Eles sabem como escrever, vai? E nós estamos fazendo essa brincadeira pra vocês E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa eu falar aqui Explica como é esse jogo Tá, gente Eu não sei as regras, gente Mas Eu não sei Eu não sei que servem esses nomes Mas a gente vai pegar cada um um time Tipo, eu sou o time vermelho e o Luca é o time verde Aí, né Quem chegar mais perto da bolinha Por isso, é vermelho Não É por isso, é vermelho Vai ganhar, gente Por isso, tipo, a gente lançar aqui Um aqui Outro aqui Mas se sair aqui, ele não passa Nem aqui A gente precisa lançar de novo Se cair aqui E o outro sair tudozinho A gente ganha, sabe? Fazer esse negócio aqui É um negócio mais perto, né, gente Mas Luca's Partsler Sério Sério, Luca Ah, vai Então, eu vou Vocês entenderam Se vocês não entenderam Comenta nos comentários Porque quando eu entendi também alto Tá bom Quem vai começar? Espera aí, gente Espera aí Se vocês gostam de vídeo como esse Compartilha Com seus amigos E deixa o seu like E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos do canal A gente conseguiu Não pedi Deixar Não gostei Deixa Like Gostei Like Já fala Em inglês Tá Mas, gente É Não, vamos para Vai, vire, vire Vire, vire, tesoura Vai Burn, professor One, two Burn, one, two Não, não, não Eee Ah Ah Fiat Agora vai Vão Então, é minha vez, gente Minha vez Vamos ver se eu consigo Silêncio Pestrô Gente, eu tô com isso Olha o pó quebrado Ei, cê calma, porra Eu tô sem álcool Então não tô enxergando nada É, eu tô com isso Porque caiu bem no meu teclado O meu teclado tem mais de 15 anos Gente Volta tempo disso Gente, tô errando Tô, tô Daí Tá aí Tá aqui Aqui, hein Não, não Tinha aí 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 Gente, tô errando Só mandar aqui Vai Vai Tinha aí Vai ser pra mim Quem tá assistindo o time do Lucas Fala time Segue Lucas Não, time verde Não, time azul Mas nem você é verde Time vermelho Eu perdi Tô Gente Não saiu Vai Ganhou Ganhou Aí Ele começa Gente Porque Olha Vai Do que eu Tô Do lado Do lado Do lado Do lado E eu E ele é igual Ele Gente, ele começou É, você ganhou Menino Ah Nem sabe quem ganhou Ah Gente, tem 10 rodadas Tá, gente 10 rodadas Não, já ganhou Não Aí Falta o que eu ganho Tá, gente É minha vez Tá bom Calma Tinha 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 Ho ho Tinha Não, não Ainda não Eu tô mais perto Não Perdi Perdi Que eu tô fazendo aquele lá Seu Não Não, gente Gente Eu tô muito Muita Tinha 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 Não peguei os dois Não, não Não, não Não, não Parei Eu juro Ele não reparou que falou em francês Gente Vai Perdeu Não, perdeu Não, não Esqueceu Eu tô ganhando por enquanto Tô ganhando por enquanto Tô perdendo agora Oh Gente Que runha Ah, não Ah Ah Não Perdi 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 Lucas Acorda Lucas Ele que quis gravar o vídeo Ficando no celular Pra entender Lucas Ele ainda não sai Lucas 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 Ele é mais pesado que eu Não sei Não vou falar não Não vai com supor não Porque você já sabe Eu tenho 50 aqui Tá, pega 45 45 48 40 44 4 Vai Quanto, por favor Por favor Tome Tome Vermelho Por favor size Equipe Verte Não Equipe Lear Não Portugues Equipe Verde Vai Nossa Nossa Nossa! Talvez! 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 É minha vez! Nossa, eu ia errando! Uh! 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 Haha! Sabe que você tá perdendo? Não, você tá perdendo! Oh, ninguém! Nanananana! Nanananana! É a sua vez! A minha vez! Lucas, tá de suor! Lucas, a gente tá suor ali! Gente, eu... Sério! Eu vou fazer por isso que eu não participo, não tá mal! Ai, eu não entrei bem, minha vez! Alguém tá falando comigo! É a hora do silêncio Lucas! Quantas rodadas a gente já foi? Gente, a gente não sabe quantas rodadas a gente foi, mas eu acho que foi quatro, eu acho que é a quinta Ou eu não sei mais, comenta nos comentários, por favor, que eu não sei não Por favor, comenta nos comentários, que eu não sei não! Tô perdendo, Fê! Vai! Sua vez! Tô te esperando! Oh! Ah não! Agora você peguei! O que é que eu já fiz? A gente já não... Foi aqui, tá? A rodada? A gente já tá aqui no quarto! O quarto? Não sei o que é isso. Eu tô tentando tirar no meio. Ele tá perdendo todas. Eu tô tentando tirar no meio, vai. Perdeu. Menos tá tipo... Tá no meio. Ah não, eu não perdi. Então, o Uda ganhou, né? Não, a gente nem fez ainda. Ah, mas... Ah, é. Não, não sei o que é. Não sei o que é. Ah, o nome é demais. É, agora é a sétima rodada? Sexta. Tá, vamos ver aí. Uh! O que agora é? Sério? Rápido, rápido. Rápido, rápido. Faça. Vai fazer. Luka, eu tô ganhando. Eu tô ganhando aí. Você quer acertar só no meio. Gente, não tá acontecendo comigo. Eu acho que eu tô pegando o outro lado. Ganhei. Lucas, só falta o seu. Só falta o seu. Só falta o seu. Gente, vai. Ó, ó. Você tá no meio, ganhei. Caralho, eu tenho que tirar o seu. Não! Não! Não, minha menina. Ganhei. 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 Ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Sétima rodada, gente. É hora da decisão. Tô brincando ainda. Três. Três. Não. Você precisa tirar só o seu. Ah não. Yes. Vai. Uma vez. Vai. Tirou o seu oço, não? A Luka, você é foda temendo. Tá. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Não. Eu ganhei sim. Ah, não ganhei não. Ah, eu ganhei sim. Não, olha. O meu aqui. O meu tá mais perto que esse. Eu vou lá ver ele. Ele vai ficar melhor. Ele vai entrar aqui mesmo. Gente. Não foi muito. Tá. É, o Luka ganhou. Eu acho que eu tô ganhando. Tem que pôr qualquer negócio assim. Iiii. Mas ele vai pensar que é um... Eu nem sei quanto que tá, mas... Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Não, isso eu sei que eu tô ganhando. Eu sei que você tá ganhando. Eu ganhei uma só no 3, eu acho, gente. Não, duas. Eu ganho. Não, 3, 4. 3, 4. 3, 4. É, você tá ganhando. Mais ou menos. Lá é a mesma coisa. Iiii. Deu já. Aqui já é a mesma coisa. Oh, não. Eu tava ganhando. Eita, não. É! Ah, não. Já dá um pouco a três. Pico a três. O que é errado? Tá dando um sorriso, gente. Não, não. Não, não. Não, não. Mas a gente tá dando a nona? Coitada. Não vai pegar o seu pé! Coitada, gente. Mesma coisa. Mesma coisa. Pensa se eu... Mas eu tô ganhando. É a mesma coisa que eu tô. Ai, gente! Eu ganhei porque você tá aqui, ó. Ai, ganhei, gente! Uuu! Vai! Se tem que dar quatro, uuu! Ah, não! Porque toda vez que eu começo, eu vou pegar assim! Gente, a penúltima rodada, gente. É a hora de meio da... É a hora de meio da decisão, então. Última! Penúltima! Uaah! Tá perdendo também. Tá perdendo também. Eu tenho vontade de tirar o seu. Não, não tira não. Porque eu sou forte pra ganhar. Não, não tira não. Não, não tira não. Não, não tira não. Tá 5. Olha, gente. É a hora de decisão quem ganha ou quem perde. Não vai passar um... Vai passar um... Uma... Um castigo ou... Não, castigo não. É, um castigo. É... Um... Tipo essa... O que que seria? Uma galinha. Não, muita galinha. Beleza. Isso é fácil, ó. Vai errar. Tá, gente. É a hora de... Tá. Eu sei que vou perder. Tipo de pôr aquela musquinha assim, ó. Tá. Tá, tá, tá. Não. Uma música bem... Real, assim, que... Ele tá falando de vídeo. Ele tá falando de vídeo. Agora. Vai entender. Tá. Minha vez. É a hora de... Eu não quero dançar a galinha. Ah, não. Eu perdi. Ah, não. Eu perdi. Erra, erra, erra. Eu já ganhei. Ah, não, gente. Eu perdi. Já perdi. Pupo. Última decisão. Deixa eu conseguir. Talvez eu posso tirar o descarte? Ou... Não, tá ruim. Não. 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 Não faz dançar a galinha não, por favor. Por favor. É. Gente. Eu tenho que dançar a galinha. É. Minha. Você quer fazer a última decisão? Sim, quer. Você me ajuda? Mas eu ganhei. É. A gente pode ficar empatado. Ou você pode ganhar. Ou. Quem vai ficar empatado vai fazer. Não ajuda. Não. Ah, não. Vai ter a revanche. É. Vai ter revanche no próximo vídeo, gente. É. É eu, meu filho. Tchau. Não, erra. Pupitice! Gostou de novo? Vai. Eu tenho uma chance. Eu quero bem ágil. Eu não quero dançar a galinha. Eu não quero. Sério, eu ia ficar no meio. Ou eu acho que esse negócio não gosta de mim. Tirei o seu sem querer É bem ovo, né? Tá no celular Gente, eu vou ganhar Tô tentando Tô cansada já Como é que é isso? Lucas, eu caio, tá? Tô cansada já te agachar aí E eu ia ficar no meio Eu ia ganhar, né? Mas... Saber como eu tô mais perto Perde! Ganhei! Ganhei! Não, e vamos falar que empatou Não, não, eu perdi Como assim, empatou? Então deixa eu deixar, tipo... Pera, pera, pera! Não, tira, não tira De você O meu foi aqui Eu que troquei Tô brincando, tô brincando Eu ganhei mesmo Tá, eu vou ter que pegar a adeus da Gabi A gente tirou o... O que que eu faço pra você? Não, não, eu vou pegar a adeus da Gabi Não, perdi, deixa aqui Você tá mandando? Eu perdi Vem se eu tirar bem aqui todos Tá, vai Não, não, vocês seriam muito Robin Lala, que era o Robin Corbucci Ou quiser falar Não quer que eu faça uma coisa mais fácil pra você? Quero E quem? Isso aí Vai, fala Um cachorro Um cachorro? Você sempre pode fazer assim Não, eu prefiro dar ali Não, pera, não, ouve, então Faz essa dança aqui ou assim, ó Eu não sei fazer essas danças aí, assim, ó Então faz assim, ó Não, faz assim, não, faz assim, ó É, dá pra você palma É, dá pra você palma Tá, dá pra você palma Não, assim, ó Assim, ó Gente, eu não sei fazer isso em casa Mas você vai lá, cadinha, meu Cocó Não, é, dá pra você palma Cocó Ele que tá fazendo Cua, ua, ua, ua Cua, ua, ua Cua, ua Cua, ua, ua Cua, ua, ua Cua, ua, ua Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Nossa, eu ganhei Eu ganhei na minha vida hoje Então, gente Gente A Luka Negoçaram a cama Olha o que aconteceu com a cama Depois eu arrumo Mas Gente, ó Vem cá, Luka Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos abrir o menino Vai Ó Gente Ele mexe o celular o tempo todo Recebe É Chamadas de vídeo Não sei o que é No meio do vídeo Gente Olha aqui Como Eu quero uma revanche Eu quero uma revanche O Luka ganhou dessa vez Só que a profundidade Eu vou me preparar Ele vai levar a maior surra Eu vou levar a maior surra Vou levar a maior surra Da vida dele A maior surra Ou não Ele vai levar a maior surra Vou levar a maior surra Da vida dele A maior surra Olha minha Olha minha Olha minha Minha Não Não Eu faço um metro e sessenta e... Não Um metro e cinquenta e não Eu vou fazer um metro e sessenta e não Que que é isso? Eu faço só um metro e cinquenta e não O Danilo faz um metro e sessenta e três Tá bom Eu vou... Então a gente vai terminando o vídeo por aqui Pra não ficar tão longo Mas Eu vou ter minha revanche Não vou dançar galinha na próxima vez não Não Galinha não E é outra É mas vai ser pior pra você Que você vai fazer aqui Ah Que negócio que ele vai dar e não faz Sabe? Gente Eu vou fazer Eu vou terminando o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Desse vídeo É Deixa o seu like Compartilha o vídeo com seus amigos E se inscreve no canal Aproveita e se inscreve E ativa o sininho Gente Eu vou gostar do celular, né? Mas A gente vai terminando o vídeo aqui Que aquilo vai ficar muito longo E mostrar algo Então Então eu vou deixar o vídeo por aqui E Tchau 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 Tchau